Os corpos de cinco homens com as mãos amarradas foram encontrados no porão de um hospital infantil de Butya, cidade que esteve nas mãos das forças russas. A Procuradoria-Geral da Ucrânia abriu uma investigação. A pressão internacional sobre Moscou se intensificou após a descoberta de vários corpos supostamente de civis na região de Kiev, especialmente em Butya. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que acha bastante óbvio que as forças russas são responsáveis pelas atrocidades em Butya. A mobilização russa na região deixou 410 mortos, segundo a Procuradoria-Geral da Ucrânia. Moscou nega ter matado civis em Butya e considera as imagens uma montagem promovida por Kiev. Neste fim de semana, foram encontradas dezenas de corpos em valas comuns na periferia noroeste da capital ucraniana, depois que as forças russas se retiraram da cidade. Questionada sobre a recente descoberta de corpos em Butya, a presidente da Anistia Internacional da França, Cécile Cudriou, afirmou que se comprovado que houve crimes de guerra, o presidente russo Vladimir Putin pode ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Cécile afirmou que é muito cedo para falar em genocídio.